Quero falar para vocês que estão em casa, que o piauiense João Hélio, de apenas 14 anos, ele conquistou mais um prêmio internacional. O jovem que tem síndrome de Down foi o mais votado na categoria Artista Plástico no Top of Mind 2024, maior evento de premiação para brasileiros na Europa. O João Hélio pinta quadros desde os 8 anos de idade e a mãe dele, a Ellen Nilsa Castro, desde muito cedo começou a apresentar as cores com o filho por conta da sua deficiência e o contato lúdico acabou se transformando em uma verdadeira paixão. Para o menino. A gente tem aqui algumas imagens, as telas lindíssimas, né? De um grande potencial com o João Hélio, a Ellen Nilsa e o outro príncipe aí, vamos apresentar. Boa tarde, sejam bem-vindas, né? Boa tarde. E vamos apresentar? Esse aqui é o Jair e esse é o João Hélio. E esse é o João Hélio, que é o artista. Olha aí que tudo, né? E aí vamos falar aqui, a pergunta que não quer calar, né? Como é que você começou a se identificar aí com as tintas e as telas, hein, príncipe lindo? Olha o olho dele, gente do céu. Jair, eu tô rindo. Tá aqui na TV. Eu tô com a tia Mônica. Fala que tá com a tia Mônica. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Me ajuda da mamãe. Ele tem um pouco de dificuldade, né? Sim, sim. O pai. Ele tá amando se ver aí, viu? É o teu pai? O papai. Papai, é. O paizão aí. O paizão é o maior fã. Tá ali cobrindo todos os detalhes, né? E conta pra gente, você como mãe, porque a gente destacou que você sempre incentivou isso, né? E é muito importante, independente de como você avaliou o que ele precisasse, pra estímulo, algo do tipo. Porque eu já faço isso com a minha filha. Eu acho que é importante a gente participar da vida do nosso filho no máximo que a gente puder, né? E aí colhe os frutos, porque assim, se identifica, se socializa, se desenvolve. E aí, conta pra gente quando foi que tudo começou. Eu acho que a arte, pro João Elio, ela partiu mesmo do nosso incentivo, né? O incentivo quanto família. A gente começou a perceber, né? O apego dele com as cores. E nós percebemos também que foi através da arte que o João Elio encontrou realmente a inclusão, né? É. A gente sabe que existe o preconceito, né? E o preconceito ideal. A gente se depara com todo esse processo de exclusão na escola, fora de casa, a gente se depara com essas questões. E quando o João Elio se depara com esse mundo de cores, ele vai se apegar às cores pra ele poder realmente adquirir o respeito da sociedade. Aí você começou como? Foi você mesmo incentivando ou você levou pra uma professora? Como é que foi toda essa história? Nós incentivamos em casa, né? E na escola ele começou a pintar e a gente recebeu muitas reclamações porque ele não queria fazer as atividades, né? E em casa a gente começou a comprar material profissional. Ai, meu amor. Eu me emociono só de ver. A gente começou a comprar material profissional pra ele, né? Fecha, fecha aí, fecha aí. Começou a comprar material profissional pra ele e ele começou a pintar, pintando o piso, pintar o piso, né? Pintar o piso, móveis, paredes. E o pai dele começou a comprar material profissional e eu comecei a ter contato com artistas plásticos e curadores. Após, chora. Conversar e mostrar, mostrar a arte dele que ele fazia. E conversar e começar a entender porque eu também não entendia, né? Eu tive que realmente estudar pra eu poder entender. E aí ele começou realmente a mergulhar nesse mundo da arte e desenvolver técnicas e mais técnicas que eu não conhecia muito bem. Ou seja, um grande artista, né? Dentro de casa. E carinhoso, viu? Muito. Muito carinhoso. E ele é autodidata, né? Ele não frequentou a escola de arte. Então, as técnicas que o joelho desenvolve realmente é da cabeça dele. E dentro do dia dele, como é que ele se divide? E assim, ele tem aquele momento certo que já tem uma rotina pra ele fazer a pintura? Ou você, não? Tem os horários certinhos? Como é? Antes não tinha, né? Antes ele realmente não tinha esse planejamento. Hoje ele tem o planejamento dele, né? No tempo dele? No final de semana. No tempo dele. É final de semana, né? Porque tem a escola, ele tem um reforço, ele faz as terapias dele. Sim. E final de semana é o momento da diversão. Deixa ele chamar o papai, eu vou já mostrar o pai dele mesmo. No final de semana, é o momento da diversão dele. Sim. Porque pintura pra ele é a diversão. E além da pintura, o que é que ele gosta mais de fazer? Gosta... No dia a dia. Ele gosta de andar de bicicleta, gosta de dançar, gosta... Sério? Demais. Ah, não. Qual é a música que ele gosta de dançar pra eu ver se ele vai querer dançar ao vivo aqui? Qual é a música? Vai dançar com a tia Mônica aqui, por favor. Não me diz que é o Casca de Bala. Porque a minha adora o Casca de Bala. Ai, meu pai. Ele gosta de rap. Olha o tipo de música que ele gosta. Ele gosta de rap. Bem antenados. Não, ele diz que é só com o rap aí, por favor. Mas ele gosta realmente de rap. De rap. De rap. Eu fico impressionada. Olha aí. Ele gosta de rap. Joga o rap aí pra ele, sim. Ele gosta de rap. Inclusive, ele faz aula de violão. Mentira. Faz. Quando ele começar a tocar jaquera, ele aqui também toca... Olha, vai. Olha, ele faz... Ele gosta muito de rap. E o ídolo dele é quem? O muçulmano. Eu, se vocês conhecem, o muçulmano. Muçulmano. Pesquisa aí, DJ. Muçulmano. Como é o nome? Muçulmano. Tem 10 milhões de inscritos. O ídolo dele, DJ. 10 milhões de inscritos. É muçulmano. É muçulmano. Olha, a gente vai ouvir, eles vão preparar. E agora eu quero falar com o irmão dele, que é o... O Jair. O Jair. Conta pra gente como é que tá em casa. Como é ter um irmão, assim, artista como o seu irmão? É muito legal vermos a gente falando isso. É, né? Você ama muito esse irmão lindo, hein? E vamos falar das telas, né? Já foram muitas... Já estão espalhadas por muitos locais, né? Vocês comercializam também, quem tiver interesse, pode procurar através das redes sociais? Sim, sim, o Instagram, né? Eu vou falar o Instagram do João Hélio, que é arroba, João, é, underline, Hélio. Tá aí no vídeo. Uhum. Né? João, underline, Hélio com Y, né? Exatamente. E lá vai ter o catálogo dele, né? Completo. E lá tem os contatos. A pessoa pode entrar em contato com a gente e adquirir as telas do João Hélio. Olha aí. Porque comprando as telas também vocês vão estar nos ajudando pra viagem dele, que é agora que acontece, né? Pois é, vamos falar dessa viagem, a expectativa é mil, hein? Muito. Todo mundo aqui está elétrico nessa viagem. Mais uma viagem do João Hélio. Mais uma viagem. Mais uma viagem. O João Hélio, ele já fez, eu acho que o João Hélio, ele é bastante conhecido na Europa, né? Muito bacana. Então é isso, gente. Mais um talento, né? E a prova de que você, enfrentando seus desafios no dia a dia, principalmente como mãe, que são muitos, né? Pra não deixar aí a peteca cair, não esmurecer diante de nenhum tipo de situação, né? Isso você como mãe pode afirmar o que eu estou falando, né? Exatamente. E a gente sabe que é uma luta que não é fácil. Mas a gente está aqui exatamente pra... É uma forma da gente incentivar outras mães, né? Eu estou aqui como forma também de incentivar outras mães. Que no dia a dia enfrentam, né? Enfrentam esses desafios, né? E todo dia é um dia de luta. Ai, que amor. Cada dia é um dia diferente que a gente tem. A gente como mãe atípica, né? E a gente precisa também observar o nosso filho, observar o talento que eles têm, né? Sim. Que muitas vezes esses talentos, eles não são percebidos. E que, como eles passam muito tempo com a gente, nós como mães, a gente percebe o talento dele. E é o momento da gente lutar por isso e mostrar isso pra sociedade, mostrar isso para o mundo. E é isso que está acontecendo com o João Hélio. A família está fazendo isso. Olha aí, gente. Mostrando o talento dele para o mundo. E mostrando quem ele é capaz. Fica o exemplo. Pois é. Fica o exemplo, o incentivo dessa mãezona que é a Helen Wilson, nesse mês de maio. E para mim é uma honra estar entrevistando e mostrar toda a sua força e sua garra diante dos seus filhos, que é o João Hélio e o Jair Castro. Eu vou encerrar essa entrevista chamando o intervalo com a dica do Oliveira Variedades. Mas eu quero encerrar com um abraço. Será que os dois podem me abraçar? Abraçar a tia Moica para a gente ir para o intervalo? Porque eu amo crianças, sabe? Abraça a tia Moica. Ai, que lindo. Você é muito carinhoso e muito cheiroso, viu? Todos os dois. Eu sonho em ter um menininho também, sabe? Você teve a sorte de ter dois. Eu tenho uma menininha. Com fé em Deus, eu vou ter um menininho também. Olha para a câmera, manda beijo para as fãs de vocês aí. Tchau, tchau.